Música Olho para o céu Tantas estrelas dizendo Toda a imensidade do universo em nós A força desse amor nos invadir Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com a alegria De um pássaro Em busca de outro verão Não Longe do sertão Meu coração Só quero bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo carinho que sonhei Mais só o sai Eu me vei 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 Eu me vei